Estou me acompanhando Aqui é o Vale do Cedrón Falar em Vale do Cedrón Meus amigos Aqui me faz lembrar Davi Quando Davi ele foi Teve o seu trono Usurpado Pelo seu filho Abissalão Seu filho Abissalão Que resolveu Resolveu Tomar o reino do seu pai Mas Ele foi vencido Então a Bíblia Nos conta Inclusive tem ali um pilar Que chama-se o Pilar de Abissalão Ali, nesse local Aqui em Jerusalém Todo o Vale do Cedrón A Bíblia nos conta que Davi, então Muito triste Por essa Forma Vergonhosa do seu filho Em querer usurpar o seu trono Davi passou aqui Em lágrimas Cruzando o Vale do Cedrón Cabisbaixo Tris Porque havia Recebido algo Que não esperava O próprio filho O traído Então por aqui o rei Davi Também passou Ele Em Sim Vamos